O presidente Lula assina hoje decreto que atualiza a regulamentação do marco legal do saneamento. O objetivo é que seja atingida a universalização de acesso à água potável e tratamento de esgoto no país. As mudanças estabelecem ainda medidas de prevenção a desperdícios de aproveitamento e reuso das águas da chuva. A cerimônia de assinatura do decreto do marco legal do saneamento está marcada para as 4 horas da tarde no Palácio do Planalto.